Eu sou a presidente da gestão do GEAS atual e eu vou ministrar hoje a aula sobre primatas. Inicialmente eu gostaria de começar a aula perguntando para vocês se vocês já tiveram algum contato com primatas. Daí você responde aí na sua casa, porque não está tendo interação, mas pode deixar nos comentários também se quiser dividir alguma coisa. Não sei se vocês estão a par, mas está tendo uma pequena invasão dos macacos do Parque do Ingá. Aí eu acho que entra no nosso papel como médico veterinário de alertar as pessoas para não alimentar esses animais. É isso. Aqui nessa fotinha do lado a gente tem o Plessiadaps, da ordem Plessiadapiforme. Plessiadapiforme estão obviamente extintos, pois ele é um dos primeiros ancestrais do que hoje a gente conhece como macaco. Então aí aqui a gente tem o Clado dos Pró-Símios, que vai originar duas subordens. E uma delas é os Simiformes, que é o que é interessante para a gente agora. Os Simiformes podem ser divididos entre Catarine, do Velho Mundo, e Platirine, do Novo Mundo. A gente tem os Primatomorpha. Morpha sempre quer dizer relativo à forma, né? É que abrange os primatas, os Dermópteros, e podem ser confundidos com facilidade. Então aqui a gente tem, nessa fotinho, Galeopterios Variegatus, que na verdade é um esquilo voador. A gente pode ver ali bem definido na foto que ele tem esse patágio, que é essa membrana entre os membros, que possibilita o planar, né? Então pra que eu botei essa foto mesmo? Pra mostrar ali pra vocês que ele está dentro da Primatomorpha, né? Que ele abrange os primatas e os Dermópteros. Ele está nos Dermópteros, no caso. Daí a gente tem ali pra baixo o Haplorhine, Tassiformes e Cimiformes, e Streptocirine, Lemuris e Loris. É o que a gente vai ver agora. Streptocirine. É o que a gente pode ver ali na fotinho, né? Esse animal, o Loris. E ele se tornou muito popular como Pet, porque ele tem essa cara diferente aí, né? Então ele tem os olhos voltados pra frente da cabeça, hábitos arborícolas. A maioria dos primatas, né? Todos eles vão ter hábitos arborícolas. Salvo os primatas do Velho Mundo, que são mais terrestres. Solas das mãos e dos pés carnudos. Então a gente tem nessa ordem os Lémures. Tem polegares opositores e caudas na preença. O Lémure você deve lembrar do Madagascar, né? Aquele bicho lá, o de Júlio. Sociedade matriarcal. Espécies menores e noturnas, e as maiores são de unhas. Alguns onívoros, alguns insetívoros. O Loris, que é esse da fotinho. Vocês vão ver que são bem similares, mas dá pra gente ver várias diferenças logo de cara, sim. Também possuem polegares opositores, cauda curta ou sem cauda. Já é uma grande diferença aí na mobilidade do Loris, né? Vivem solitários ou em pequenas famílias. Movimentos lentos e são onívoros. São venenosos. E gostam de morder, né? O veneno deles tem uma ação aí moderada, né? 40 minutos. A substância do veneno, ela vem de glândulas que ficam embaixo do braço e elas são misturadas com a saliva. Ele também tem um cheiro muito forte dessas glândulas, por isso que elas são removidas. O Loris passa por um processo de adaptação, feito com várias pequenas procedimentos cirúrgicos, para ele se tornar um patch viável. A gente vai ter essa conversa um pouco mais ali pra frente. Que é um negócio, assim, totalmente incompatível com o meu estar, vocês vão ver. Ele consegue usar esse padrão de pele que ele tem na pelagem, né? Nas cores. Para mimetizar uma cobra. E daí a gente tem menos uma vértebra que faz com que ele consiga fazer o movimento. E até o sonzinho da cobra, né? Eles têm visão facilitada no escuro. E ali embaixo a gente tem uma curiosidade jornal, né? São tímidos por causa desse rostinho deles. O nome vem de palhaço, talvez por essa, tipo, de pintura que ela tem na cara, né? Agora é a parte que eu falei pra vocês que é um pouco difícil. A gente tem dentro dos animais exóticos especiais, né? Que são cada vez mais adaptados para serem patch. E também uma tendência no mercado, né? Que as pessoas começam a ter animais exóticos e vão ter uma tendência a procurar animais cada vez mais desafiadores. Algumas pessoas não aceitam que o animal não é viável para ser um patch, um bichinho de colo, um nenenzinho. Então, eles vão tirar aqui todas as formas de defesa do Lores. Que é as unhas, que se tornam inúteis, os dentes são arrancados e as glândulas de veneno também, que ficam embaixo do braço, como eu falei pra vocês. Feito, assim, porcamente em locais não especializados, não esterilizados. Mas mesmo fora do mercado patch, eles ainda são ameaçados. Porque tem esse consumo de exótico, né? Como se fosse uma iguaria da carne. Os ossos dele também dizem que traz sorte. E alguns dos pedaços são utilizados em rituais, né? O Lores, ele tem uma taxa de reprodutividade muito baixa. Em cativeiro, obviamente que essa taxa vai ser reduzida. Então, a gente vai contar mais com a captura do que a reprodução, né? E se ele entrar em extinção, obviamente que vai ter um efeito nas cadeias alimentares locais. O metabolismo dele é muito lento. Parte da alimentação dele também é tóxica. Ele é todo adaptado nessa parte de veneno, né? Eles cobrem os filhotes com uma camada do próprio veneno. Para proteção, né? Aqui a gente tem umas fotinhos, né? Na glândula de veneno ali no braço, perto do cotovelo, né? A gente pode ver ali as mãozinhas dele de novo. Os dentes que serão arrancados ali na foto da cabeça. E esse vídeo ali, no canto, que ficou muito famoso uma época na internet. Então, se você reparar, o tratamento de cócegas, em alguns casos, de alguns animais, ele é visto como maus-tratos, porque ele não causa uma sensação de bem-estar, né? Não é legal para o animal, ele não vai estar se divertindo. Ele provavelmente vai ter reações de polêmico, né? Tentar se defender. E é o que esse Lawrence aí está fazendo na imagem. Ele está levantando os braços, porque ele está tentando mostrar para ela as lindas de veneno dele, falando que é o seu perigoso. Aplorhins. São os tárceos. Caldas sem pelo, com o tufo na ponta. Tárceos alongados. Por isso que vem o nome dele, né? Tárceo é um osso do dedo, né? Eles têm adesivos naturais nos dedos, o que ajuda na habilidade escalada dele, né? Arborícola. Noturnos. Mas os olhos não têm área reflexiva. O que é área reflexiva? Quando você joga uma luz diferente na cara do gato, e ele brilha, assim, o fundo do olho, maior facilidade de enxergar no escuro, né? E daí, no caso dos tárceos, eles não têm isso. Sua cabeça vira 180 graus, carnívoros. E eles vivem em colônias, córtex antigo-pain, desenvolvido. Aqui a gente tem agora os lémures. É o primeiro aí, o do Madagascar, né? Lémur catá. Também conhecido como lémure da crauda anelada. É um dos mais comuns. É o lémur flavifrons. E ele é o lémure preto do olho azul. Bem auto-explicativo, né? E por último, a gente tem o zumafu. Que é o propitecus coquerelli. Coquerelli, ele é do coqueiro, então, né? Ele é o cicafa do coqueiro, ou o lémure do coqueiro. Nictseblus javânicos. Da ilha de Java. Também chamado de Slow Loris de Java. Slow Loris é o nome deles, né? É, Loris lento, Loris preguiçoso. Daí a gente tem ali o Carlito, Silicá, alguma coisa assim. E ali o filhotinho dele comendo um negocinho ali diferente. E agora a gente chega na parte dos dois mundos, que é o mais interessante da aula, né? Que é o mais próximo do que a gente vai ver. A gente já pode ver ali um dos seres emblemáticos da fauna brasileira. O tal do miguel dourado. Do outro lado, a gente tem como representante do antigo mundo, o velho mundo, o pongo abeli, ou o orangotango de Sumatra. Então, ali tem aquilo que eu já expliquei pra vocês. Que eles são divididos de acordo com esse período histórico da expansão marítima. Mais a expansão marítima não foi de todo ruim. Trouxe a escravidão, trouxe. Trouxe a exploração de povos nativos, trouxe. Mas trouxe algumas descobertas científicas também. Porque agora eu fiz um quadro de comparação as diferenças entre o velho mundo e o novo mundo. Porque alguns macacos têm a visão tricromática e alguns têm a visão dicromática, né? Então, foi ocorrido a um gênero de mutação que ocorreu provavelmente nessa diferenciação dos grandes e pequenos, né? Nenhum dos macacos do velho mundo possuem cauda. Eles possuem uma calosidade isquiática. Então, eles não podem ser chamados de macacos. O macaco é apenas o que possui a cauda. E eles são o que, então? Primatas. Essa nomenclatura, sim, você pode estender a todos. Essa calosidade isquiática, ela possibilita uma outra postura quando o animal está sentado. Mais as temperaturas diversas e mais terrestres. Por que temperaturas diversas? A Ásia, a África e a Europa têm uma gama maior de diversificação de temperatura, né? Enquanto a América, geralmente é muito quente. A boca do Novo Mundo também é relativamente bem menor, né? A gente vai ver que toda a estrutura deles é bem menor para possibilitar maior mobilidade no estúdio de vida arbóreo, né? A revisão eu já falei para vocês. Alguns possuem cauda preenso. A maioria possui cauda. Tropicais ou subtropicais, que são as gamas de temperatura que eu falei para vocês. Mais arbóreos, e eles se alimentam de insetos e frutas. Uma seleção de fotos aí, gente. Vocês podem ver, todos esses são do Velho Mundo, né? Mandril, né? Pode ser chamado apenas de mandril. Eles são parentes dos babuínos. Geralmente o pessoal confunde, né? O babuíno do mandril. Mas o mandril tem essa cara colorida. Mas está aí, a gente pode ver o que eu falei no slide passado. Os dentes dele, né? Os olhos voltados para frente. As narinas, bem proeminentes também. O segundo aí... É o PIGATRIX NEMAILS, ou DUKE DE CANELA VERMELHA. Depois ali a gente tem o gorila berinjei, que é o gorila do oriente. Na primeira foto, o SAGUINUS IMPERATOR. A gente tem o SAGUINUS IMPERADOR, ou o SAGUINUS IMPERADOR, ou o SAGUINUS IMPERADOR, que é o nome muito melhor. Do lado dele, a gente tem o AOTUS TRIVIRGATUS, que é o macaco da noite. Como no norte do Brasil e na Venezuela. E ali, dois bebezinhos. A abuela pigmeia. É chamado de SAGUIN PIGMEU, ou SAGUIN LEÃOZINHO. Também é um nome muito bom, né? Menor espécie de símil conhecida. Agora a gente vai entrar na parte de maior interesse para a comunidade científica. Que são os macacos do velho mundo. E aqui tem umas imagens interessantes para vocês. Ominóide. São os mais próximos dos humanos, né? Porque eles são muito mais desenvolvidos culturalmente. Tem costumes muito próximos dos humanos. E é isso que a gente vai ver agora. Interação social e com o meio, capacidade de manipulação. O que isso quer dizer? Utilizar ferramentas. Alguns macacos, eles aprendem que pedras podem ser usadas como ferramentas. Bater uma pedra na outra, para deixar ela mais lisa. Pode transformar ela num tipo de faca rudimentar. E interação com o meio quer dizer transformar o meio. Então posso mover algumas folhas para cá, para fazer um tipo de cama, alguma coisa assim. Isso é uma interação com o meio. São os maiores primatas, no geral. E dentro disso, os machos são maiores que as fêmeas. E é o tal do dimorfismo, né? Dimorfismo é quando você bate o olho nos dois integrantes. A fêmea e o macho que consegue diferenciar. Tem polegares e halux, ou ponentes. O que é halux, ou halux? É o polegar do dedo do pé. E os seus dedos têm unhas achatadas. Não é em formato de garra, né? Não possuem cauda, nem o calo esquiático. Porte mais vertical em relação aos outros primatas. Como que esses animais, eles conseguem fazer coisas tão inteligentes, entre várias aspas? Cérebro complexo e meio desenvolvido. O que quer dizer um cérebro complexo? É um cérebro com várias voltinhas. Aquelas voltinhas que a gente tem no cérebro humano, vamos usar de exemplo. Aquelas voltinhas querem dizer que é um cérebro mais desenvolvido, mais inteligente. É, onívoros com base alimentar vegetal, comportamento, costumes e expressão complexos. Alguns especialistas defendem que os primatas possuem cultura. Aí eu vou fazer uma pergunta pra vocês, que eu nunca saberei a resposta. O que é cultura? Então, a cultura, numa explicação bem rasa, é um tipo de costume ensinado aos menores, né? Ou ensinado a alguém que ele não sabia, no caso, dentro de uma comunidade, de uma pequena sociedade. Que vai passar a ser utilizada, vai passar a ser uma marca de... Daquele pessoal, daquela região, entendeu? É... Então, podemos dizer que... Alguns primatas aprenderam a se coçar usando um capinzinho diferente. E... Quando os mais velhos ou mais inteligentes aprenderam isso, eles vão mostrar pros outros. Pode ser que eles nem queiram mostrar, sabe? É... Ativamente, mas os outros vão ver e vão copiar. As fêmeas, geralmente, têm filhos, um por gestação. E os andininhos, que têm cuidados maternais. Elas escolhem, elas optam por ter um filho só. Esperar até esse filho estar mais envolvido, pra ele poder se cuidar mais sozinho. Pra daí ter o segundo filho. Que é um cuidado maternal, assim, bem desenvolvido, né? É quase um planejamento maternal. Eles podem aprender e compreender o comportamento humano a ponto de prevê-lo. Então, é uma extensão desse comportamento de cópia dele. E ele não aprende só com outros macacos, mas também com humanos, né? Então, um tratador que entra em contato com um primata, ele vai aprender o que esse tratador geralmente faz, como que ele geralmente responde aos atos desse macacos, desse primata. E daí ele consegue prever, tipo, o que você vai fazer e aprender a lidar com você. O gorila-gorila é o gorila do ocidente. Ao lado dele, a gente tem o Pongo Pig Miles, que é o orangotango de Borneo. O primeiro que a gente tem aí é o Hilobates Lar, ou o Jubão da Mão Branca. Na próxima foto aqui a gente tem o Pan-Drogloditis, que é o chimpanzé comum. E o Pan-Panicus, que é o Bonobo, ou chimpanzé ping-meu. O orangotango, ele é notavelmente o mais distante dos outros hominídeos, né? E eles também têm um comportamento mais solitário. Muitos grupos, eles preparam a comida antes de consumir, tipo, escolher qual que parece melhor e tal. A gente tem bastante a língua dos sinais também dentro dos macacos, né? Que já foi capturado em vídeo, as mães fazendo um não com a cabeça para os filhos. Também tem o sinal de estender a palma da mão para cima, né? Que mostra que você está submisso ou pedindo alguma coisa. E por último, a gente tem o uso de ferramentas. Já foi citado. O chimpanzé é o mais próximo do humano. Em sua organização social, eles podem até formar grupos exclusivos de solteiros. São os mais expressivos e emotivos dos grandes primatas. Todos os gorilas compartilham o mesmo tipo sanguíneo. As fêmeas geralmente fazem um intervalo de proximidade de 5 anos entre um filho e outro. É o que eu falei para vocês do planejamento, né? A caça é usada para trocas de favores. A gente vai ver mais para frente algumas trocas de favores diferentes. O comportamento é tão diversificado que se torna difícil encontrar padrões. Assim como o comportamento humano, né? Jane Goodall listou 40 tradições próprias dos chimpanzés. Tradições é como o que eu falei para vocês, o conceito de cultura, né? Tem várias pesquisas e tentar achar respostas. Sobre a interação de animais com espelhos. A gente sabe que os pássaros conseguem fazer isso, né? E os agravados com canudos. Esse próximo gif é muito interessante. A gente consegue ver uma cena quase novela, né? As duas crianças brincando. Um deles é um pouco mais maligno. Derrubou o outro menino. Daí as tias correm para perto para ver o que aconteceu. Agora a gente vai entrar no comportamento social. Muito importante para quem é interessado em etologia. É a ciência que estuda o comportamento dos animais. Apesar de inteligentes, são muito dominadores e agressivos. Os machos de algumas espécies dão agressões e ameaças, aparentemente sem motivo para manter as fêmeas sublimícias. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu ficar constantemente mostrando que eu sou perigoso, você vai cansado às vezes antes de mexer comigo. Algumas sociedades são co-dominantes, mas a maioria é patriarcal. Existe o hábito de limpar e pentear os pelos do vizinho em forma de linguagem e formar novas ligações. Então o que que é? A gente pode ver o exemplo do Big Brother, né? Você tem o seu grupo aí, a sua panelinha, eu tenho a minha. Quero me aproximar de você para conseguir algum favor, eu vou lá e vou te pentear, roubar seu pelinho, limpar ele, escovar. Na imagem anterior, a gente viu, vou voltar até, o macaquinho ali sendo escovado, hum, que bom. A maioria dos animais, eles apreciam ser escovados ou ter o pelo organizado, né? É como uma massagem. Uma forma de terapia também e de você se conectar com o seu bichinho. O comportamento social ainda, dentro de um grande grupo, uma comunidade, pode haver pequenos grupos menores, as parties. Se você já jogou RPG, você sabe o que que é uma party. É um grupinho, né? Tal da panelinha. Onde existem teias de relações, principalmente entre fêmeas e filhos. Os machos entre si e os adultos de forma geral sobre os jovens. Machos são mais carentes. Nada no sustancial, né? É engraçado ver que os idosos, eles passam do grupo dos machos para o grupo dos cansados, né? Para o grupo que fica com as fêmeas e com os filhotes. Que é o grupo que é deixando para trás, que não vai para a gente em frente. E se acontecer alguma coisa de escassez de comida, eles vão ser os últimos, eles serem alimentados. O pessoal é descartável, né? Os membros de uma casta mais baixa pagam tributos das castas mais altas. Animais com defeitos congentes aí, eles vão ser vistos como piores. Ou se ele vier diferente por algum motivo, por exemplo, alpinismo. Ele não é visto como igual aos outros, o que quer dizer que é pior. Então, ele precisa pagar para a gente proteger ele, ou para ele não ser espancado, né? Que é o caso dos grupos mais violentos. A angústima ali, o neocórtex do primata, relaciona o grupo de indivíduos que ele considera relacionar-se. Se o grupo social em que está inserido excede essa capacidade cognitiva, o local é uma cisão. Então, o que é isso? Vamos simplificar. Isso quer dizer que eu não vou me relacionar com a minha sala inteira. Quer dizer que eu posso ter relações mais profundas, mais significativas, com um grupo menor de pessoas. E não gasto memória com um grupo inteiro, entendeu? Então, eu vou refinar as minhas teias de relacionamento, guardar espaço para outras coisas, e manter a minha relação num limite de capacidade máxima. Problemas de comunicação. Todos nós que estamos susceptíveis à comunicação, em algum momento tendo uns problemas de comunicação, não é mesmo? Quando se tem mais amigos do que se pode pentear, os macacos optam por comunicação sonora, que atinge mais indivíduos, porém é menos pessoal. O que isso quer dizer? Para que eu vou ter uma conversa com você, pessoal, assim, de amizade, olho no olho, se eu posso dizer o que eu penso para todo mundo, de forma mais rasa, geral, atingir todos, né, da minha comunidade? E não ter que ficar perguntei a mim falando com cada um, assim, plantando aquela sementinha de ideia, sabe? A comunicação sonora também pode ser dada por instrumentos, gravetes ou folhas para produzir som. Também sabem como fazer outros sons, né? Para poder ser usado aí como sinalização, ou para assustar, né? Acredita-se que os primatas podem vir a desenvolver uma língua complexa como os humanos. Um exemplo, assim, podia ser o sistema de libras. Outra vertente prevê que falta um gênero diferencial para que isso seja possível. Então, alguns animais já aprendem libras, né? Ou aprendem que é tal sinal que você faz com o seu corpo. Eu vou entender como sim, vou entender como não. É isso. A comunicação, infelizmente, está regredindo. E os hábitos que expandiam e disseminavam a cultura dos macacos estão sendo podados a fim de protegê-los da caça. Então, o que que é? Se eu tenho que viajar uma grande distância para interagir com os meus amigos do outro lado do rio, ali, e eu entendo que o grupo deles, por algum motivo, está diminuindo ou que eles estão aparecendo machucados, eu vou parar de me comunicar com esse grupo, parar de trocar as minhas ideias culturais, os meus aprendizados da selva, e assim eu vou evitar de disseminar a minha cultura. Porque estão sendo ameaçados pela caça ou invasão das florestas, né? É isso. Medidas de segurança. O que nós podemos fazer para nos proteger desse perigo que pode estar acontecendo? Caçar em grupos menores. Ou seja, vamos levar só a equipe de elite para caçar. Ou se estiver muito, muito perigoso mesmo, a gente manda só os descartáveis. Evitar comportamento barulhento, que é o quê? O uso de ferramentas. Bater uma pedra na outra pode ser muito barulhento em uma área perigosa. Então, eu também vou esquecer esse negócio que eu aprendi, ou vou parar de fazer e desincentivar os meus colegas a fazerem, porque isso pode ser perigoso para a gente. E isso não ajuda no desenvolvimento cognitivo dos privados. Evitar a comunicação à distância, que é o que eu falo para vocês do Rio e tal. A distorção ambiental somada à perseguição predatorial estão contribuindo para a contenção dos dados sociais e comunicativos, que é o que a gente falou, né? Comportamento sexual. Muitos grupos diferentes preferem se acasalar para resolver conflitos. Às vezes ignoram a idade e o gênero das relações sexuais, e muitas vezes não têm interesse reprodutivo. Isso é muito comum nos bonobos, que são animais muito promiscuos. E aquilo ali, grupos diferentes que brigam, eles podem tentar acasalar membros de cada grupo e tal, para ver se resolve. Dentro da cultura bonobo, isso aí é um tipo de tentativa diplomática. O status social é muito importante nas comunidades complexas dos primários. Então, eu vou tentar agradar quem eu quero impressionar. E dar presença, favores, pentear, essas coisas. Chimpanzés também usam ferramentas de forma sexual ou oferecem favores sexuais em troca de alianças, que é o que eu falei para vocês. A gestação varia muito em espécie, oscilando entre 150 e 250 dias. É um período bastante grande para você carregar o menino na barriga. E aí, a gente vai ter uma rotação de fêmeas em período fértil. Quase sempre alguma fêmea do bando vai estar em período fértil. E ela pode ser facilmente identificada. Por cheiro, por demaciação, por coloração, alguma coisa assim. Existem tanto estruturas de famílias monogâmicas, quanto harens pertencentes ao macho alfa. Principalmente no gorila, esse negócio do haren. Promiscuidade já foi comprovada entre os primários. Relações com membros de clãs diferentes serão repreendidas de forma agressiva. Então, antes a gente viu que grupos de uma mesma galera, assim, com panelinhas diferentes, tudo bem. Agora, você querer ir lá com a clã do outro lado do Rio fazer isso daí? Ah, que errado isso daí. Perigoso. A gente não gostou. A gente vai te bater. Macacos pet. Eu trouxe alguns recortes de jornal aqui pra vocês, pra vocês verem que não foi um delírio coletivo. Realmente aconteceu. Darling pet monkey. É, tipo, meu macaquinho queridinho. Esse macaco esquilo é um adorável companheiro e pet. Vai comer a mesma comida que você. É simples pra levar, pra cuidar e treinar. Delivery garantido. Apenas 18 dólares e 95. Então, é um anúncio, né? Um anúncio bem do mentiroso. Quem mais quer um macaco vivo? Não precisa de ganhaolas, não precisa de coleira, não precisa de guia. A 19 e a 25 vai estar perdendo pro outro que tá mais barato. Sem problemas pra carregar ou pra alimentar. Nossa, é um bicho assim maravilhoso, muito fácil de cuidar. Daí, se você tá com pouco dinheiro, você pode comprar esse ali de 13,95. Muito mais barato. Também é um macaco esquilo. Que veio ali da América do Sul. Ah lá, vizinho aqui. Então, é... A gente vai ver agora que eu, pessoalmente, não recomendo ter macaco com pet pra ninguém. E agora eu vou tentar convencer vocês por quê. Então, o comportamento domesticado. Aqui tem mais um negócio, assim, incrível. Uma tática de marketing, assim, impressionante. Considere ter um macaco pet. É uma forma excitante de conseguir novas doenças. Você vai ser sempre lembrado como o moleque do macaco. Aprender importantes princípios científicos como mordida. O filho de um chimpanzé só se torna chimpanzé se tiver contato com os seus linguais. Isso quer dizer. Quando o macaco nasce, ele não sabe que ele é um macaco. Ele não sabe que ele é um macaco e você é um humano. Então, se ele viver entre os macacos, ele está vivendo entre os seus iguais. Se ele viver entre os humanos, ele está vivendo entre os seus iguais. Porque, como a gente viu antes, tem muitas similaridades. Muitos primatas serão prejudicados se não tiverem contato com os membros da sua espécie. Outros interpretam humanos como se fossem seus iguais. Eu acabei de explicar para vocês. Marcas como a Alcom e a Megazul já possuem ração para primatas. Por que que eles têm ração? Porque é uma tendência de mercado. Porque tem procura por ração para primatas. E aí a gente tem algumas celebridades emblemáticas, incríveis, que tiveram macacos. Como o cantor latino, que teve o Twelve. Jim Jones, que é um líder de culto americano. Justin Bieber, Frida Kahlo e até o Michael Jackson. Adaptação. Um animal se tornar pet não acontece da noite para o dia. Então, assim... A gente está vendo agora que dá uma febre de quê? De corn snake, de furão, de head hog. Então, isso aconteceu com os macacos em 1967, nos Estados Unidos. Por volta dessa época, né? Porque em 1987, eles proibiram a venda de primatas. Mas eles não impediram ninguém, né? Porque o prato sempre vai ser trato. Nenhum primata é legalizado nas listas de pet. Então, se você atender a algum macaco, saiba que ele vem a estar sendo ilegal. Daí você vê o que você quer fazer com essa função, né? Porque aí é uma parte da ética do profissional da veterinária. Por serem agressivos e explosivos, os pets são modificados a fim de se tornarem menos perigosos. Que é o que acontece com o nosso amigo Lóris lá, preguiçoso. E é isso pra carreira dele, né? Geralmente são escolhidos os primatas pequenos, que são mais fáceis de carregar, né? Contornos sensíveis a luz e barulho altos. Que é comum aí dos animais menores. Como o Lóris e o Tarsus. Também não se reproduzem bem com a atividade. Porque eles são estressados, né? Acabamos de ver que eles são estressados. O fascínio dos homens por macacos foi comprovado em 1963. E ainda circula se renovando. Teve um filme antigo, que é esse de 63. Teve o livro. Teve mais alguns filmes. Teve a série de TV. E também tem um jogo de videogame que eu gostaria de recomendar pra quem joga aí. Que se chama Ancestors The Humankind Odyssey. Então a gente já viu até agora que socialmente esse macaco não vai entender. E ele é um macaco e você é uma pessoa. Também vimos que os meios pra ele chegar até você são bem perigosos. Tá? Você ainda quer muito ter um macaco. Muito. Daí você vai querer ter um, tá? Você vai precisar de uma gaiola. Porque você não vai deixar esse bicho solto na sua casa, quebrando suas coisas. Fazendo, jogando com a parede. Então, você vai ter que ter muita coisa pra fazer dentro dessa gaiola. A proporção da gaiola, que a gente diz, é bem rasa, é uma explicação bem básica. É o animal vezes 10 nesse espaço, com os braços esticados. Então você vai precisar de uma gaiola muito grande. Então você vai precisar de muito suporte financeiro e espaço dentro da sua casa. Você vai precisar também de enriquecimento ambiental abundante. Porque o macaco, sem ter o que fazer, ele vai ficar depressivo, vai ficar ansioso. Grande variedade de alimento também. Que a dieta deles é um negócio bem diferente, bem complicado. A maioria dos primatas sendo ilegal, não vem vacinado. E você não vai ter como vacinar. Então, se você quiser um acompanhamento médico decente, você vai colocar o seu veterinário em uma situação muito difícil. E você não vai ter medicamentos apropriados. Patologias importadas. O que isso quer dizer? Que eles não deveriam ter. Eles ganharam de alguém um presente maravilhoso. Ali tem uma foto do macaco fumando. Que isso é muito comum em programas antigos, filmes antigos e tal. Que está ali discriminado no último tópico. O tabaco e o álcool são altamente viciantes para os fímeos. E eles são submetidos a essas substâncias com fim de entretenimento. E acabam se viciando para sempre. Então, vamos dizer que você vai ensinar o seu macaco a fumar para fazer um comercial. Você vai ganhar muito dinheiro. Porque você tem um macaco que fuma. E daí ele vai ficar viciado. Porque você não vai filmar em um take só, né? E depois, se ele ficar viciado, você vai ter que lidar com... Uma pessoa em abstinência. Um macaco em abstinência, no caso. Os primatas, eles podem transmitir... Vamos lá. Raiva. Herpescímia. Febre hemorrágica. Altamente imortais, né? Hepatite, tétano, tuberculose, amebias. E a febre amarela não está nessa lista. Teve a gente... Não sei se vocês lembram, mas um tempo atrás... Teve esse negócio de matarem macacos em massa com medo da transmissão da febre amarela. Então, a gente tem ali... Herpes, resfriado, AIDS, marbang, tuberculose, constipação, sarampo, polio, raiva, tétano, amebias e outras doenças. Integidas a fins científicos são transmitidas aos macacos. Que podem ser transmitidas para nós nessa variação diferente. E você vai ter que procurar tratamento. Então, adicionando tudo aquilo que eu já falei, ele ainda pode trazer doença ou você pode trazer doença para ele. Aspectos psicológicos. A gente tem ali uma fotinho. Você vai submeter o macaco a tudo isso tanto de roupinha, falda, equipamento. Difícil. Por serem muito semelhantes aos humanos, né? Às vezes os macacos são extremamente humanizados. Ah, e você pode olhar para essa imagem e falar... Pô, parece um boneco. Mas aí a gente tem filmes como Baby, do porquinho na cidade, que os macacos usam roupa lá. Se eles usam roupa na TV, você imagina porque as pessoas não fazem em casa, né? A expectativa de vida dos primatas varia entre 14 a 45 anos, de espécie para espécie. Então, eles não são animais descartáveis. Quando a gente viu lá os anúncios, a gente percebeu que... É um barato, né? Relativamente barato. Um animal de 14 a 45 anos não é descartável. Ele vai durar muito tempo. Provavelmente vai ser caríssimo. E você não pode esperar de um animal nunca, em nenhum caso, em nenhum animal, que ele não aja como o que ele é, entendeu? Então, você não pode esperar que um primato não aja como um primato. Um cachorro não aja como um cachorro. Você tem que estar preparado para o comportamento natural desse animal, que é o inerente dele, que é o saudável dele. Faz parte do regulamento do bem-estar animal que ele seja permitido de se comportar do comportamento natural dele. Então, ele se torna irrelevante o quanto tempo ele está no convívio dos humanos. Aspectos psicológicos. Ser tratado de forma não natural, submetido a experimentos, abandono, isolamento, mal alimentado, ou exposto a doenças que podem deixar cicatrizes emocionais, são graves quanto a casos humanos. Mesmo no meio de convivência de seus iguais, muitos primatas vivem em constante estresse por motivos de reprodução, status, violência ou banimento. A vida do macaco no meio natural dele, entre a sociedade dele, já não é a coisa mais fácil do mundo. Você vai querer trazer ele para um mundo que é totalmente diferente do que ele estava convivendo antes, onde ele está suscetível a tudo que a gente já falou. Isso aí é bem complicado. Existem relatos sobre uma suposta guerra entre os filpanzés que teria durado 4 anos entre duas facções no Parque Nacional de Gombi, na Tanzânia. O que rolou? Tinha esse parque, né? Tinha duas facções, dois grupos grandes de macaco. E só era brigado, nada. Então, eles começaram a entrar em conflito. Esse conflito virou uma guerra. Por que foi caracterizado como guerra? Porque durou 4 anos. Ou seja, os filhotes que foram gerados nesses 4 anos, eles aprenderam a odiar os inimigos de guerra deles. Eles aprenderam que o outro grupo era ruim, era inimigo. Eles não sabiam porquê. Foi um ensinamento passado para eles. E que para encerrar para vocês, eu tenho o estudo de Freud sobre o afeto. A gente tem esse macaquinho aí. E ele tem duas mães. A mãe feia e a mãe macia, né? E essa mãe ali com uma colchadinha e uma carinha de macaquinha. Essa mãe feia, vocês podem ver que ela tem um buraco ali, um tubo. Ela alimenta o macaco. Então, eles colocam a comida para ele por ali. E a mãe feia, ela é só isso, né? Ela é só uma fonte de alimento. A mãe fofinha, ela é fofinha. Ela traz conforto. Então, eles colocavam esse macaco em algumas situações de estresse. E outro lado, obviamente, né? Ou não, também. O Freud era meio... Enfim. Daí, ele sempre procurava o auxílio da mãe fofinha. Da mãe acolchoada. Da mãe que traz conforto. Por que ele não procura a mãe que alimenta? Já que ela traz recursos para ele. Por isso que o Freud tentou comprovar, né? Ele achava que o macaco procuraria conforto na mãe que provém. Mas ele, na verdade, procura conforto na mãe que traz um ambiente mais afetivo para ele, né? Ela tem pelo, ela tem gostinho. Ela é mais parecida com o que ele procuraria. Aí, eu gostaria de agradecer a vocês pela participação e fazer a pergunta para vocês para valer a presença de hoje. Muito obrigada que assiste até o final. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso estar respondendo aí. A pergunta é o seguinte. Eu já provei para vocês aqui que, por uma ideia, que não é viável ter um macaco como pet. Então, eu quero que vocês escolham um dos macacos que foram citados na aula. E me digam por que, se vocês fossem ter um pet, vocês teriam essa espécie de macaco. Podem ser outros que não foram citados também. Eu só quero uma justificativa boa. É isso que eu vou procurar nessa resposta. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima.